Simbora, 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 juntinho! Alô, Toma! Aqui, o papo é reto, hein! Vem comigo, comunidade! Na dúvida, nem gosta, malandro! Tá em choque? Tira o dedo da tomada! Vamos chegar! Alô, Lombardi! Sou seu fã! Vambora! Vem festejar, coroar Essa paixão imperatriz Um só coração É carnaval, meu sonho verdadeiro Soltou o maior Teu orgulho de ser brasileiro Vem festejar, coroar Essa paixão imperatriz Um só coração É carnaval, meu sonho verdadeiro Soltou o maior Teu orgulho de ser brasileiro Pelos mares naveguei De Viena para o novo mundo E me encantei Ao amor de Pedro Me entreguei Me apaixonei Libertei essa nação Independência, minha pátria Mãe gentil Meu Brasil Chorou A senzala chorou E o lamento do negro Ecoou Libertei essa nação Independência, minha pátria Mãe gentil Meu Brasil Chorou Chorou A senzala chorou E o lamento do negro Ecoou Nos brilhos de novo Sou reino imortal Notáveis de filhos Do meu carnaval Simplesmente rosas O rei litário de glórias A lida em fantasias A brilhar Ela Rainha da passarela Vem da Leopoldina A mais bela Ferreiro de bamba Reduto do samba Começando de ser feliz Vem de lá Sou inteira Atriz Quem festeja a coroar Essa paixão E ter atriz No seu coração É carnaval Meu sonho verdadeiro Sou tão maior Pelo orgulho de ser brasileiro Vem festeja a coroar Essa paixão E ter atriz No seu coração É carnaval Meu sonho verdadeiro Sou tão maior Pelo orgulho de ser brasileiro Pelos mares naveguei Mais uma vez Obrigado mocidade alegre Obrigado tão maior Pelo respeito Pelo carinho Estamos juntos Que o papai do céu Abençoe nessa caminhada Que esse carnaval Se Deus quiser Vai chegar essa vacina E vai estar tudo certinho Como o Pelé Problema falou É isso e muito mais